Então fica a dica aí pro pessoal, Gillette Clear Gel. Com o Gillette eu percebi uma proteção infinitamente maior. Eu aconselho que vocês utilizem, porque a minha experiência foi muito boa. E usei, gostei muito. Dando resultado, realmente adeus aquele cheirinho que ninguém gosta. É em gel, dura mais que 24 horas, por mim está aprovado.